Fala meus amigos, tô aqui na Taubatê, aqui na Osiminas, tô aqui esperando pra carregar o carro Fiquei aqui ontem já, fiz ontem de noite, aí eu marquei a pátria da manhã ali, daí tá esperando aí, aguardando Só aguardar, mano, tô só aguardar Ontem fiz três entregas em São Paulo, a gente olha, tô morrendo Cê tá doido, cara, era três entregas, daí tinha falado pra mim, a última era na empilhadeira, né Falei, a Emily contratou o Chape, pois ela deu o Chape, me chamaram, falaram, é duas entregas que nós vamos fazer com você, né Eu falei, não, é duas entregas, e foi o time passado, né, duas entregas Fizemos as duas entregas, paguei o Chape e foi embora Cheguei na última entrega, era batida também, tinha 4 palets meio, 200 palets de farinha Aí a sorte que o Lucas estava comigo, que é a que tá fazendo entrevista, hein Tá fazendo o teste, fazendo o teste Daí ele batendo ali, os 4 palets, né Nossa, que maturou, velho Aí mesmo a gente pode bater aqui pra descarregar hoje pra ir embora Vamos ver o quanto vai dar, né Cês tão, né Aí vamos aguardar aqui o carregamento, tem uma área que carrega até meio dia Aí da noite também, tá Não sei se descarrega amanhã lá, sei lá E carregar aqui direto pra casa, né Vamos ver o que que vai dar E é os guris, né Os guris tão meio sumidos aí, mas Se Deus quiser, esse ano que vem, é o arquinho ativo aí Beleza Ó, o Lucas tá lá Aí, ó Tomando um suco de maracujá Vai dar preço pra ter sapo do ano que vem E eu vou ficar flogando, tio Porque a minha seguradora não aprovou Aí o Lucas vai ter que carregar Tá ali fazendo o check-list Tá fazendo o check-list ali pra carregar Aí eu não posso entrar lá dentro Tem que ser os meninos do caminho Tem que ficar de fora, espera Eu vou lá pra bela da BR Pedi uma carona pra ir embora Será que é bom ser Deixa eu ir, deixa eu ver Tal bater Cê tá doido Vamos ver, tomara que libere rápido Nós vamos embora Carga rastreada ainda Saída de Pará só em casa Fala, meus amigos Ó, o caminho tá carregado O Lucas carregou, tudo certinho Agora é só atorar o pau pra casa Só atorar o Gol e pancada Agora a gente tem que esperar o horário da Marginal, né? Tomar um banhozinho Tinha 0800 Meteu um banho e Que ontem nós olhamos de bicicleta No banho, vendemos o banho E Depois arrochar Aí vamos Vamos acelerar pra casa Não sei se descarrega amanhã Perguntei pro cara O cara falou que Ele nunca descarregou no sábado Se eu quisesse ver Era pra ligar pra lá Mas eu não vou ligar Eu tenho dentista amanhã também E se não, não dá doido Dentista de novo Tá, meus amigos? E fizeram uma pergunta lá O que que eu achava do caminhão do Bocão? Nossa senhora do céu Aquele caminhão lá, patinete É um sonho, né, cara? Deus do livro Agora, não sei se vocês viram No canal dele lá Ele pintou tudo Desmontou tudo Tirou tudo as rodas Tirou o Paraná Tirou tudo, 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 tudo Pintou o chassinho inteiro Pintou o chassinho inteiro dela Nossa Ficou 0, 0, 0, 0 Eu ainda não tive a oportunidade de ver Que o caminhão pessoalmente Mas olha, é um sonho Aquela patinete é o sonho De qualquer um Tu é doido Por dentro O troço é lindo demais É tudo feito em cor Coisa arado E tudo begezinho Caramelo O bagulho é muito top Deus do livro Até agora é dia Nem sei que dia que é Dia domingo Mas domingo agora Tem o Nono Fest Truto Lá em BH Lá da Rota 262 Até o portal Tá me abusando Pra mim Eu acho que eu não vou Sei lá Talvez eu vá Pra conhecer a patinete Pessoalmente Aí Ele vai tá lá Já tá lá no carro Já tá lá em BH Afobado Chegou hoje Já lá Encontra domingo Ele chegou hoje Aí Aí o Portela vai ir também Aí o Portela Convidou pra ir Vamos ver O Portela vai ir amanhã Meio dia eu acho Eu tô vendo o horário Que eu chegar no carro Que coisa nada Por nada Eu vou com ele Vamos ver como é Que vai estar as coisas Lá em casa Por nada Eu vou com ele No Nono Fest Truto De BH Ué doido Lá vem a patinete O carro do sonho Cê tá doido Aquele carro é lindo Mas Não tem pra bater Tá um dos baú Tá um dos baú mais Tal que tem Porque Aquela altura Aquele baú Todo pulido Todo pulido O carro é doido O carro é doido Eita Carro doido Tá gurizada E é isso aí Vou tomar um banho aqui Pra rochada Daqui a pouco Tchau Tchau Tchau